Campo Mourão, cidade que eu amo, que me faz sonhar, me faz realizar. Campo Mourão, cidade que eu amo, aqui é o meu lugar. Campo Mourão, cidade que eu amo, que me faz sonhar, me faz realizar. Campo Mourão, cidade que eu amo, aqui é o meu lugar. Campo Mourão, 67 anos. Obrigado.